As oficinas de pais e filhos orientam famílias que estão em processo de divórcio. O projeto acontece no Sejusque, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca de Belo Horizonte. O objetivo é minimizar os impactos psicossociais causados pela separação. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Quando o relacionamento entre um casal que possui filhos chega ao fim, muitas vezes a busca por um consenso na manutenção dos laços entre os pais e a criança acaba indo parar na justiça. No intuito de ajudar as famílias que enfrentam essa situação, o Judiciário Mineiro passou a recomendar nos processos de divórcio a participação na oficina de pais e filhos. Muitas vezes a decisão judicial, ou mesmo a decisão autocompositiva, construída pelas próprias partes, não colocam fim ao conflito. Porque existe uma relação continuada, vínculos afetivos. E é importante nós empoderarmos essas pessoas, ou seja, prepararmos essas pessoas para compreenderem melhor essa nova fase de uma família dividida, de uma união desfeita, para que elas possam vivenciar melhor esses problemas e em razão disso superá-los de uma forma mais saudável, sob o ponto de vista emocional. Reunir os envolvidos a fim de promover uma solução é uma ferramenta que produz resultados como o que ocorreu com a secretária Érica. Mãe de um bebê de dois anos e recém-separada, ela busca na oficina uma forma de construir uma relação pacífica com o ex para a criação do menino. A participante já observa mudanças nela e no pai do garoto. Porque agora ele está mais participativo, a gente consegue conversar sem brigar, sem usar outras coisas. A gente só fala do menino, então já virou uma relação de respeito, né? Porque a gente se agredia de muito, sabe? Ele falava e eu retrucava. A oficina acontece desde 2014 e atende mensalmente cerca de 40 pessoas, entre pais e filhos, adolescentes e crianças. É um passo além do processo que visa minimizar os impactos negativos que possam ocorrer após a separação ou o divórcio. Vamos lembrar que nós estamos aqui falando de sentimento, de afeto, de vínculos familiares. Então, a abordagem tem que ser coerente com a natureza do conflito. E por isso que essas oficinas têm produzido bons resultados. De modo geral, os envolvidos nas oficinas de pais e filhos, tendem a ter menos conflitos, menos problemas futuros. As oficinas envolvem os pais e as crianças em momentos distintos. Durante o curso, são levantadas questões como sentimentos negativos vividos durante a separação, que precisam ser superados, atitudes que devem ser tomadas para evitar a alienação parental e a necessidade de blindar a criança dos problemas que envolvem apenas os adultos. As oficinas de pais são um encontro de quatro horas, grupos mistos formados por pais e mães, onde durante quatro horas nós apresentamos vídeos, fazemos algumas explanações sobre as transformações vividas pela família e a importância de ajudar os filhos a melhor lidar com essa situação. A importância do resgate, da comunicação, do diálogo entre os pais, para que eles priorizem o atendimento da necessidade dos filhos. O empresário Wesley estava em sua primeira participação na oficina e já se impactou com a importância dada para a troca de experiência entre os participantes. É a inclusão e que estamos tendo esse espaço para o debate, para podermos, que a experiência que eu estou tendo agora é a primeira oficina que eu estou participando. Mas o que está tendo é isso. Eu estou tendo oportunidade de ouvir opiniões e está sendo bem esclarecedor. Os resultados obtidos com a oficina são benéficos para toda a família, sobretudo para os filhos que poderão usufruir de uma convivência harmônica entre os pais. Ele pode adquirir muito mais segurança emocional, expressar suas necessidades diretamente a um e a outro e contar com a participação e a contribuição de ambos em sua vida. E não só uma visão unilateral de um genitor ou de outro. Assim como ele pode aprender a lidar melhor com as diferenças de uma forma construtiva, se ele pode transitar entre o mundo paterno e o mundo materno.